Eu acho que é seguro dizer que esse último episódio de Drag Race Brasil foi o melhor até agora, né? A gente já não tem mais tantos problemas de edição e o Mini Challenge dessa vez, eu acho que teve a duração perfeita, eu acho que deve ter tirado um monte de piada ruim ali, deixado só o suficiente pra gente entender quem foi bom e quem foi ruim e a gente percebeu que realmente muita gente foi ruim. Realmente queria saber o que aconteceu ali, gente. Não sei se elas não sabiam gongar, se elas estavam tímidas, se elas estavam nervosas, se elas estavam cansadas. O que aconteceu ali? A Mirana começou até que bem, né? Gosto que ela entrega a entonação. Ela foi a percussora da piada sobre a barba da NASA, né? Inclusive foi um tema recorrente nesse episódio. Melusine, tadinha, entregou uma piada que serviria pra ela mesma e ainda cavou a própria cova aí tentando gongar a Greg. A Helena deixou a maldita em casa, né? Realmente serviu só beleza. Fez uma piada super sem graça aí com o nome da Aquarela, né? E aí depois fez uma piada sobre o Tomara que caia da NASA, do primeiro episódio, que ninguém lembrava mais. Inclusive demorou pra eu entender essa piada. A Rubiocho fez o pior tipo de piada, que é aquela que você tem que explicar. Se ela não tivesse explicado, eu acho que eu não tinha pegado essa piada. A Shannon, gente, que a gente esperava tanto, né? Eu esperava muito a Shannon. Ficou bem ali na média das outras, ou seja, ruim, né? Reaproveitando aí a piada da Miranda. A NASA, tadinha, só serve nos confessionários, né? Também fez uma piada super sem graça aí com o nome da Rubiocho e foi tentar dar um fecho, né? Na Helena, dar um change na Helena e tomou, né? E tomou. A Helena, inclusive, ali acordou, né? Deu uma acordada ali e ela serviu. A piada da Dallas foi boa, tá? Foi boa, só que o que faltou ali? Entonação, né? Faltou entonação, faltou entregar entonação pra realmente ela funcionar melhor. Faltou energia aí nesse robô. Agora, pra mim, quem ficou entre as piores realmente foi a Aquarela. Porque, gente, duas piadas seguidas de óculos. A primeira até ia, mas a segunda, nossa, velho, não dá, gente. Não dá! A organza, gente, eu gostei, tá? Eu acho que ela entregou um pouquinho ali, né? Perto que a gente viu, eu acho que ela entregou. Mas, não sei, esperava mais também, esperava mais. E, finalmente, temos a nossa campeã, nossa fan favorite, nossa fumante preferida, Bettina Polaroid. Entregou, gente, entregou um shadezinho, entregou energia. Inclusive, foi a única que teve aí três shades aí que a edição deixou, ou seja, é porque ela é a boa mesmo. Eu amei, eu me diverti. Se esse win não fosse dela, eu chamava a polícia, porque seria assalto à mão armada. E é isso, né, gente? Tivemos aí esse mini challenge que foi bem sem graça. Inclusive, passou um tweet por mim, dizendo que, ah, que bom que foi ruim, porque a cultura drag tem esse histórico, né, bem pesado de rivalidade entre as drags. Isso é um sinal de que elas estavam se apoiando muito mais. E, assim, entendo o ponto, porém, eu acho que uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. É realmente verdade que a cultura drag tem essa questão da rivalidade. Tem histórias, assim, horríveis, né, de bastidores e tal, de drag queens. Mas você consegue, sim, abraçar a cultura do shade de uma forma que é saudável. Inclusive, a gente teve um exemplo disso nesse desafio, que foi a Organza gongando a sua amiga, a Shannon. Ou seja, é possível você gongar e você fazer um shade de forma amigável. Um dos meus desafios preferidos de RuPaul é o Roast, por exemplo, que é esse momento em que as queens podem gongar umas às outras, inclusive os jurados. Então, tá permitido falar que a RuPaul é velha, tá permitido falar que a Michelle é rodada, tá permitido falar que o Roast Metro é sem graça, que mais que eu vou xingar nesse vídeo. Claro, tudo de uma forma amigável, né, sem faltar com respeito, né, mas é até permitido fazer umas piadinhas um pouco mais pesadas, porque o momento pede e porque nesse momento é permitido. É um momento que você não se coloca num pedestal, é um momento que você não se leva a sério. Então é muito legal esse momento que você se coloca ali como vulnerável, né, como alvo de gongação, mas de uma forma legal e divertida. Das histórias que são contadas no Workroom, dessa vez a gente teve um destaque aí da Melosina Sparkle, contando um pouco sobre a relação com a mãe dela, relação com a costura, eu achei tudo muito bonito. Também tivemos aí um destaque pra Bettina Polaroid, contando sobre o apoio do marido, né, também achei muito bonito. Eu gosto muito quando a edição consegue colocar esses momentos de vulnerabilidade pontualmente, sem se estender muito. Eu gosto como ele não se estende a ponto de eu querer passar, como muitas vezes acontece na franquia original, em RuPaul, que começa a chorar e eu quero passar. Eu acho que é tudo pontualmente, muito bem colocado e no tempo certo, e depois alguém já fala uma piada, já corta, acho ótimo. Se a passarada da semana passada foi difícil de ver, essa semana a gente não pode falar isso, porque elas estavam belíssimas, boa parte dos looks eu amei, fiquei apaixonado. Começamos os trabalhos com Ruby Ocean, né, esse look eu adorei realmente, eu acho que dessa vez entregou Fashion Queen, é um dos looks mais diferentes dessa runway, eu adorei esse movimento que ela faz aí com as barbatanas e tal, achei muito inteligente. Os jurados disseram que ela não entregou sereia, né, mas eu acho que ela foi realmente pra um lugar pouco convencional e eu adorei como ela reimaginou a sereia, gente, e eu acho que a única coisa que eu mudaria nisso era o negócio da cabeça, eu não gostei muito não. O look da NASA eu adorei, tá, entendo a polêmica, mas eu amei esse look, eu acho que ele tá muito bem acabado, muito completo, com bastante coisa acontecendo nesse look, mas tudo funciona muito bem. É assim, ela usou bastante realmente o tecido do Workroom, mas gente, ela usou de uma forma muito inteligente, dá pra ver as boias ali, então assim, eu vou defender, eu amei esse look. Agora, quem realmente não serviu sereia foi a Aquarela, gente. Pra mim, se o tema fosse vilões do Power Ranger, eu entenderia esse look, tá? A sereia dela ficou mais um pouco na make, nas mãos e tudo mais. Além de ser um dos mais simples, eu acho que esse era o que mais se distanciava do tema. Não é horrível, sabe, não é péssimo, mas realmente assim... Ai, merecia o bórum, gente, merecia o bórum. Organza, eu amei esse look. Eu acho que essa combinação de cores funcionou muito bem pro rosto dela, inclusive a make dela tá belíssima, eu amei. A mulher está um luxo, como sempre, e ela nunca errou. Miranda Lebrão estava belíssima também. Eu adorei esse look porque eu gostei muito da textura dele, essa estética eu achei maravilhosa, essa coisa meio amassada. A make dela tava ótima, realmente dá pra ver que ela usou todo o material ali do plástico ali que ela coletou, ela arrasou. Eu amei a sereia rock'n'roll da Bettina Polaroid, gostei muito desse detalhe da calça que forma a calda, né, que traz o tema. Muita gente achou brega, gente, mas anos 80 é brega. E a Bettina traz muito dos anos 80, do rock anos 80, na drag dela. Então super combinou, entendi, tá? Eu entendi o look. A Shannon, gente, eu só conseguia perceber como ela tava linda. A make dela tava perfeita, inclusive acho que a make tava tão bem feita que acabou apagando um pouco o look, assim, sabe? Eu acho que destacou demais a make, mas assim, tava belíssima. Mas de look mesmo, não sei se eu super curti. Eu acho que a make salvou mais esse look. Sobre a Dalla, gente, eu não sei nem o que dizer, porque assim, eu não reparei que a calcinha era a mesma do último episódio, porque eu tava ocupado demais tentando entender o que ela fez. Eu acho que esse look não era pra esse tema. Ela trouxe a sereia muito mais na make dela. E assim, merecia ter dublado, gente. Merecia ter dublado que eu não entendi esse look aí, não. Melosine Sparkle, a grande polêmica, estava belíssima. Eu, como fã de Pequena Sereia, entendi o que ela quis fazer ali logo quando ela entrou, de ser a Úrsula como a Ariel. Foi um look muito simples, mas muito bem feito, muito bem acabado. Super conversa aí com a história da drag dela, né? De ser essa drag que faz personagens em festa infantil e tal e tudo mais em buffet. Gente, isso aqui é no mínimo safe pra mim. Porém, eu meio que entendi o Boro, né? Realmente, esse negócio de não conseguir se movimentar na cauda mata um pouco a experiência. Eu fico pensando, se ela tivesse tirado essa cauda e revelado aquela calça, será que aquela calça foi feita com aqueles materiais? Mas eu acho que teria salvado ela, porque aí ela podia dar do Miguel, falar do que era toda uma experiência, sabe? Que era um conceito da Ariel que se sentia sufocada e ganha pernas, entendeu? Se ela tivesse trago esse conceito, eu acho que ela tava salva. Bom, por último, temos a Helena, que estava maravilhosa, perfeita. Não tenho o que dizer, é a maior de todas, é a maior que temos. Eu não sei se eu concordei com o Boro da Melozine. Eu entendo o motivo pela qual ela foi para o Boro, mas assim, eu acho que a Dallas merecia ter ido pro Boro muito mais que a Melozine. Tá, teve a questão da locomoção e tal, não sei o quê. Mas, gente, o look da Dallas tava muito pior, velho. Ela merecia ter ido pro Boro, sabe? É claro que o top da Helena foi merecidíssimo. Ela tava belíssima, né? A gata, inclusive, foi até criticada, né? Por ser bonita demais. Que coisa, olha só. Que você também consiga não ser bela. Isso também é muito chique. Não me incomodei com o fato da NASA ter ganhado também, porque eu acho que o look dela tava muito bem acabado, tava muito bonito, tava muito completo aquele look. Sei da polêmica e tal, mas assim, não me incomodei não. Eu gosto da NASA, gente. Eu vou passar esse pano. Não sei se ela deveria ter ganhado nesse episódio, mas eu não me incomodei, assim. Por falar em polêmica da NASA, teve aí uma tretinha com a Organza e outras queens questionando a vitória da NASA. E a NASA provou que realmente só funciona no confessionário, né? Só funciona ali no depoimento, porque quando era pra gata ter falado, ficou ali meio queda, ficou ali gaguejando. Podia ter se defendido melhor, né? Sobre os lip syncs. Bom, gente, eu acho que depois das últimas semanas, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer, tá bom? Acho que agora sim começaram os lip syncs. Fiquei muito surpreso com a Aquarela. Dublou muito bem. Tava super no mood da música. Eu adorei. Realmente fiquei muito surpreso. Em compensação, a Melozine, gente, foi difícil de assistir. A gata tava meio sem energia. Parece que ela apertou o botão aleatório, se jogou no chão. Fez uma das piores coisas que uma queen pode fazer em um lip syncs, que é ficar se desmontando toda. Tirou o top, o brincaiu, tirou o sapato. A mulher estava se desfazendo ali interna e externamente. Eu acho que realmente não tinha muito o que fazer, sabe? Eu confesso que eu fiquei triste vendo a Melozine indo embora. Realmente achei que ela podia ter ido mais longe, mas não dá pra contestar a vitória da Aquarela. Ela foi muito melhor mesmo. Foi justo. Enfim, né? Espero a Melozine aí em All Stars. E vocês, o que vocês acharam? Me contem, porque eu acho que agora engatou de vez, gente. Agora esse foguete não dá. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam também. Beijo.